Deixa eu trazer aqui agora, infelizmente, uma triste notícia, né? O mês de maio foi registrado de vários acidentes. E esse acidente foi registrado, tá? Com vítima fatal, ou seja, lá em Mangabeira. A vítima foi um motociclista. E esse caso aí, você tá vendo que ele passou reto na rotatória. Essa rotatória é bem conhecida ali no restaurante popular. Câmera de segurança registrou. Betinho Nascimento esteve no local. Hoje pela manhã, veja o que disse os moradores de lá. Vai. Erli, o acidente fatal aconteceu aqui em Mangabeira, zona surda em João Pessoa. Nessa rotatória que fica entre as ruas, Benevenuto Gonçalves da Costa e a Elias Pereira de Araújo. O relógio marcava 3h05 da tarde, quando nessas imagens que você de casa vai ver agora, infelizmente o motociclista acabou morrendo. As imagens foram captadas das câmeras de segurança de um posto que fica bem na esquina de onde aconteceu o acidente, bem nessa rotatória. E aí fica aquela questão da preferencial que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por quê? O motociclista vem aqui na Benevenuto. Aparentemente nessas imagens aí em alta velocidade. E nesse sentido aqui, vindo no mercado aqui de Mangabeira, no sentido aqui dos presídios aqui de João Pessoa, o feminino e também o Silvio Porto, vem o caminhão baú de frete e mudanças. Ele já tinha acabado de terminar a rotatória quando o motorista percebeu aquele barulho daquela batida. Quando desceu do caminhão, já estava ao solo, um homem de 23 anos de idade, já ali nos últimos instantes de vida. Ele acabou batendo com o peito. Quando ele freou aqui perto da rotatória, quando percebeu a presença do caminhão, que já estava fazendo o movimento na rotatória aqui, ele acabou tentando frear, tinha acabado de chover, o chão estava totalmente molhado. Ele derrapou e nessa derrapagem, ele ainda bateu no finalzinho do caminhão baú. E o peito aqui, nessa região torácica, foi a que bateu no para-choque e infelizmente abriu aqui. Foi uma cena muito feia para quem estava aqui neste local, neste ponto. O Antônio Marcos está aqui, inclusive. Ele que é comerciante aqui na região, viu tudo, né? A situação foi complicada. O motociclista estava acompanhado com a mulher. Ele se feriu mais gravemente e ela se levantou. Inclusive, dá para ver nas imagens, né? Sim, sim, Betinho. Realmente, o acidente ali, quando eu olhei, já estava no chão ali, né? O rapaz, infelizmente, veio a óbito no local e eu cheguei no momento do acidente ali, mas infelizmente a gente não tinha nada o que fazer, né? Se eu morrer nem nada, mas uma fatalidade, né, Betinho? Deu para ouvir o barulho na hora, aquela... Deu um estrondo muito forte, né? E infelizmente o rapaz faleceu, né? O motorista do caminhão ficou aqui no local, prestou todo o suporte? Com certeza, com certeza. Ele ficou aqui, esperou. Mas, na verdade, o motorista do caminhão, pelo que a gente viu, né, não tinha... Não foi... Não teve culpa de nada, né? Já estava terminando o movimento na rotatória? Foi, sim, com certeza. Quando eu olhei, o caminhão já estava, inclusive, já tinha dado a rotatória, né? Quando eu olhei, já estava no chão, rapaz. E a mulher? Estava muito desesperada na hora que aconteceu? Estava, estava. A menina ficou muito desesperada, gritando muito, sentou ali, né? Mas, infelizmente, graças a Deus, ela não teve nada, né? Só uma escolha e ações, só. Ok, Antônio Marcos, começando aqui na região. Aqui é constante acidente? É constante, porque o pessoal que vem dali, do shopping, no sentido aqui, pensa que a vez é dele, ele passa direto. Aí, toda vez, vai acontecer. Esquece que tem essa rotatória que tem que parar? Tem que parar. Aí, eles passam... De vez que eles vêm aí desse lado, eu vou pôr, pronto, não vem esse carro aí, ó. De vez que eles vêm, eles passam direto. Aí, vem o outro aqui, é o que acontece? E agora, uma fatalidade dessa, né? É, mas é constante. É difícil todo dia não ter dois, três acidentes aqui. O nome do senhor? Aristides Neto. Aristides Neto também aqui, comentando sobre a situação do trânsito aqui. O pessoal comentando que não é a primeira vez que acidentes acontecem nesse local. Agora, o SAMU foi acionado ontem para este ponto. A gente observa que ainda, na manhã desta quinta-feira, ainda há uma faixa ali que foi utilizada para isolar o local onde aconteceu o acidente. A polícia militar esteve aqui, o SAMU esteve no local, mas pouco, infelizmente, a equipe de saúde pôde fazer para tentar salvar a vida deste jovem de 23 anos de idade, que é mais uma vítima do trânsito aqui em João Pessoa. E agora, esse caso vai ser analisado, obviamente, e investigado pela Delegacia de Acidentes de Trânsito aqui da capital. Uma delegacia que faz parte aí de uma das delegacias de investigação da Polícia Civil na primeira região da Paraíba. As imagens são de Carlos Augusto, Betinho Nascimento, para a TV Tambaú. Eita, meu senhor, meu Deus. Mas o primeiro do mês, né? Infelizmente, a gente percebe rapidamente ali que ele passou direto na rotatória. Talvez ele não tivesse tentado, viu, Júlio? Talvez ele não tivesse tentado frenar, frear, por conta que ia deslizar. Ia deslizar, né? Deixa eu trazer o que disse o Jean Michael, o Jean Michel, que falou ele, no momento que ele prestou o socorro lá à vítima, infelizmente, não teve muito o que fazer. Coloca para mim, vai. De acordo com o informe do local, ele colidiu na traseira de um caminhão, houve um trauma bastante grande na região do tórax, com incompatibilidade com a vida. Não tinha condições mais de socorro e ele veio a óbito no local e a médica do SAMU constatou o óbito no local. As informações que o pessoal falaram aqui do local não foi nem a questão de velocidade, mas sim das condições climáticas desfavoráveis, que tornou o piso também desfavorável para a pilotagem de moto, que já é perigoso. E com o piso molhado, se torna mais ainda e houve essa questão, possivelmente, de uma frenagem e não conseguiu segurar o pneu nesse solo tão ruim por conta da chuva. E dentro do gerador não tem uma grande possibilidade de ele vir tão rápido assim. Ele vinha fazendo essa frenagem, uma frenagem normal, para poder executar a curva e aconteceu esse fato. A câmera que registrou, eu e o Jean, que é socorrista do SAMU, disse que não foi nem questão da velocidade, mas sim a pista está molhada, que evitou que ele pudesse frenar, né? Por falar de pista molhada...